Mais violência. Polícia civil investiga um possível caso de feminicídio, seguido de suicídio na Ponte Alta Norte do Gama. Rosimeire Rosa Campos, de 46 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro Anderson Serqueira, de 45 anos, em um condomínio residencial. Um vizinho achou os corpos na sala da casa. Veja na reportagem de Viviana Lira. Rosimeire Rosa Campos, de 46 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro Anderson Serqueira, de 45 anos, que em seguida teria se matado. Tudo aconteceu dentro da própria casa da mulher. A vítima e o autor deixam um filho de 13 anos. A nossa equipe veio até o local de onde aconteceu este crime. Ponte Alta Norte, aqui no Gama. Estamos em frente ao condomínio. Tentamos falar com algumas testemunhas, alguns vizinhos, para saber se alguém escutou alguma coisa, alguma discussão, alguns gritos, mas ninguém, é claro, para preservar a identidade, quis falar. Com muito meio ainda, com muito receio. Mas, segundo, nós apuramos aqui, os vizinhos comentam que o crime aconteceu por volta de 5 e 6 horas da tarde. Isso da última terça-feira. O que acontece? Esse setor rural aqui, existe o ônibus escolar rural também, que passa aqui, e o filho desse casal teria chegado minutos depois do crime. Minutos depois de que o marido teria, o ex-companheiro, na verdade, teria esfaqueado a sua ex-mulher e, em seguida, se matado. Ele chegou, a criança, do horário da escola, foi entrar em casa. E aí, pelo vidro da casa, que a casa tem um certo vidro, você consegue ver do lado de fora, ele viu uma pessoa morta, uma pessoa caída no chão, ensanguentada. E aí, ele começou a gritar, não sabia quem era essa pessoa morta, que, segundo os vizinhos, disseram que esse menino achava que a pessoa morta lá dentro seria um possível ladrão, e alguém teria pegado ele e matado. Ele já começou a se assustar, a criança. E aí, foi onde o vizinho viu os gritos. Estava chegando esse vizinho aqui neste condomínio, no horário de pico também, no fim do expediente. Viu esse menino gritando, perguntou qual motivo era tanta gritaria, tanto desespero. E o vizinho, então, teve a ideia de olhar no muro. Quando se deparou esse vizinho, segundo as informações que nós tivemos aqui, esse vizinho confirmou que era o casal que estava morto no chão, os pais deste menino. E aí, começou toda a investigação, corpo de bombeiro, polícia militar, já foi chegando mais gente. E é claro que a delegacia, que agora, ela investiga esse caso. Os vizinhos contam ainda alguns detalhes desse crime, que a mulher, porque as pessoas que entraram nessa casa, ela tentou se esconder, porque tem marcas de sangue em alguns lugares, em paredes e portas. Mas ninguém aqui, a gente vê que é um local que tem algumas casas em construções, muitos lotes vazios também. A rua, ela não é asfaltada, a gente vê que é um condomínio que está iniciando ainda a sua habitação. E aí, ninguém escutou nada. E, infelizmente, nós temos aí um possível feminicídio, mais um aqui no nosso Distrito Federal. E, como eu disse, é esperar agora a investigação da DP, responsável aqui, do Gama, na Ponte Alta. Rosimeire era representante comercial e trabalhava na maior parte do tempo em casa. Segundo os vizinhos, o casal já estava separado há quatro meses e tinha uma boa relação. E a nossa equipe veio até aqui. A vigésima delegacia de polícia, aqui da cidade do Gama, responsável por esse crime. Acabamos de sair aqui da sala do delegado e ele não pode gravar a entrevista porque está em diversas diligências, mas já nos alertou de que sim, possivelmente, praticamente que confirmado, que há um feminicídio seguido de suicídio. As investigações vão continuar após saber aí o laudo pericial para poder concretizar ainda essa informação. O delegado ainda, responsável aqui dessa DP no momento, nos disse que até então nenhum boletim de ocorrência de agressão ou violência doméstica tinha sido realizada pela vítima. E aí o delegado ainda alertou para todos que nos assistem que quem estiver passando por violência doméstica, para quem está passando por agressão, é muito importante realizar o boletim de ocorrência, é claro, no site, através da Polícia Civil, ouvindo direto aqui na delegacia. Rosimeire será enterrada nesta quinta-feira pela manhã no cemitério de Itaguatinga. Polícia Civil continua investigando e a nossa equipe acompanhando com muita atenção.